Marriu! Marriu! Nossa! Melancia! Ó a bomboleta! Vamo caçar, Jorge! Jorge! Estarela! Estarela na porrada! Vai! Ixi, ela explodiu! Jorge! Jorge! Olha o que eu aprendi na internet! Helicóptero! Helicóptero! Paracóptero! Paracóptero! Era pra ser boneworks e tem um maluco aqui... Olha o maluco! Esse aqui! Estar logo! Pega! Não! Eu quebrei minha melancia! Come! Ai meu Deus do céu! O que você está tentando quebrar aqui? Nossa! O bugou! Tem um barril aqui! Nossa! Que brilho! Eu sou anão! Espera aí! Ai! Me ajuda! Que porra é essa? Que porra é essa? Espera aí! Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Vamo! Valeu! 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 Tá saindo minha puta! Sai nem! Valeu! Tô passando! Tô passando! Uh! Eu tô te domando! Que que é isso? Sai de cima de mim! Vamo fazer um negócio interessante? Não! Vamo aproveitar que tu tá aqui junto comigo? Eu quero fazer isso junto contigo! Nossa! Eleventura! Eleventura! Eu cresci assistindo seus vídeos! Ai! 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 Mata a bravoleta! Cadê? Cadê? Ai! Meu Deus! Meu amigo! Ai! Opa! Foi ele! Foi ele! Foi ele! Não fui eu não! Espera aí! Espera aí! Eu acho... Socorro! Ele tá atrás de mim! Ele tá correndo! Ai! Espera aí! Você tá em cima de mim! O Clevinho tá me batendo! Ele parou! Ele tá parado aqui! Soco no saco! 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 Soco no soco! Ele tá me batendo! Que isso? Ele tá aqui pra ti! Ele tá aqui! Tá! O que que você vai fazer? Suave! Ai! Tem um novo né? Não! Suave! Spider-Man! 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 Que que é isso? Um botão vermelho? É! Aí! Aí! Olha os bichos! Que bicho? Tem um grudado! Ai! Meu Deus! Tá cheio de bicho! Ia! 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 Ai! Caralho! Me furei! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí que eu vou na sua canguta! Sai daqui! Agora fudeu! Agora fudeu! Agora fudeu! Tô voando! Vai! 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 Não! Somos mim! Aqui! Karate! Vai! Vai! Meliante! Olha que coisa linda! Meliante! 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 Ai credo mano! Parece que tu não tem baga do olho na verdade! Ah! Sai de perto de mim! Spider-Man! 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 Meu Deus! Eu grudei em você! Nem fudendo que tu jogo! Eu grudei em mim! Ai! 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 Joguei! Entra na janela! Entra na janela! Meu Deus! Nossa! Faz isso não! Faz isso! Você tá louco? Não! Você pegou minha arma! Não faz isso! Não usa isso! Ai! Por que que esse negócio... Tu grudou ele em mim! Tu grudou a arma em mim! Olha ali! Ela tá grudada! A arma! Não! Você grudou ele em mim! Tem alguma coisa pra... Pega ela aí de novo! Não! Não olha pra mim! Não olha pra mim! Não! Não! Você aí! Você! 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 Você que assiste anime! É você! Não! Fala agora! Fala agora! Bacabundo! Delinquente! Não! Não pula! Não! Ai! Ele pulou no cocô! Eu tô caindo! Eu tô caindo no cocô! Eita porra! Eu vou pulando cocô! Não era cocô não! Por que que não era cocô? Tô meio orgulhado aqui no negócio! Cadê? Vai ee! Vai ee! Vai ee! Vai ee! Vai ee! Obrigado.